O que é meu amor? Ótimo! Ótimo! Fala oi Júlia! Olha o truque! Oi! Oi! Quem é Júlia? Caramba! Quem é Júlia? Quem é Júlia? Quem é Júlia? Quem é Júlia? A Júlia não quer sair não! Deixa aqui! Sobe de novo! Sobe! Não, minha! Você não cansa não é? Não! Não! Acabou! 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 Não! 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 Nem dá! Fala pra mim! Estou te dando a mãozinha. Eu quero ir lá. Oi? Eu acho que eu não quero ir lá. Ela quer ir lá no balanço? Eu acho que eu não quero ir lá. Ah, quer vir lá escorregar? Não, eu achei lá. Ah, gangoran. O que é isso? O que é isso? Vai. O que é isso? Eu vou tirar. Não, pai, ajuda. Não, você vai deixar lá. Não, não, não. Eu não posso. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Valeu, Raistor.